Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Eee, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de The Crew 2 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, meu querido, e mande aquele like aí, maroto, pra fortalecer o corre, ativa o sininho, beleza? E hoje, nós vamos levar aqui esses carros aqui, esses dois carros de arrancada pra NASA conferir, porque, mano, os bichos andam pra caramba, beleza? Vocês sabem que eu tô em live na StreamCraft, então já vou mandar aqui um salve pro Luiz Picudo. Meu Deus do céu! Nossa Senhora, eu não vou falar isso, não. Santiago16, Leonardo, Lucas Viana, Jogador de V, João Fernandes, deixa eu ver quem mais, é Vetinho, Everton, todo mundo aí, mano, muito obrigado aí, é nóis. Mas o negócio é o seguinte, o combinado é assim, você entra na StreamCraft, assiste a live, tem direito a salve em qualquer vídeo meu aqui, se você estiver aqui, né? Se você não estiver, fica difícil. Mano, vamos lá então, vamos levar então, Veté, com esses carros aqui. Vambora, com esses carros aqui, tem que sair bem de um agazinho. É, se sair com tudo, galera, na grama, olha o que acontece, ó. Ele cata pneu e não sai. Tem que ir na maciota, você tá ligado, né? É claro. É. Que esse aqui empina. Hã? Eita. Calma aí, só te desfiz aí. O carro é muito bruto pra isso. Ó, ó, só empinar, só empurrãozinho, ó, ó. O bicho já quer voar, véi. Nossa, já perdi o controle ali, brincando. Tem que andar na manha. Não, dá pra ir com ele, mano. Só não dá pra querer... Hã? Não, só ir na manha aqui, ó. Eu tô indo na manha com ele, ó, porque se puxar, ó... Fragou? É, você dá uma puxadinha, o carro voa. Esse R34 aqui de arrancada, ele é... Na estrada, você vai querer fazer um top speed? Claro. Tá vendo meu carro? Tô vendo. E detalhe, que os pneus nem tá aquecido ainda, hein. É, nem que esse tem um pneu. Ó, quem olha, parece que tem suspensão a A, ó. Low Rider aqui, ó. É que é o bicho de pisar, fi. Mano, ele faz quase duzentos... Ele faz quase duzentos e pouco aqui, só. Eu tô aqui a cem por hora, brincando. Não, cenzinho é, brincando. E olha que tem nitro, tem um caralho a quatro ainda. Bora num evento de arrancada depois? Aí, ó, vira aí. E quando é um evento de arrancada, já era pros caras, velho. Véi, é saboneteira, tá? O carro já é proibido aqui. O carro já é proibido aqui, imagina. Nossa senhora. Vou levar esse carro pra NASA, mano. Pra estudar, porque não tem cabimento tanto que esse carro come os pneus, não. Olha, véi. Ele é louco. Levar esse lá não é que é deserto de sal, hein? É, bosta. Pior que é mesmo. Dá uns seiscentos quilômetros aqui. Não, mas que esse carro aqui, velho... A velocidade que esse carro faz é surreal. Pô, deve abrir caminho pra... Olha ele. Você perde o controle sem querer. Eu vi. Tô com medo acelerando. Ô, véi. Mas esses bichos andam muito, meu Deus do céu. Mas tô 250 aqui brincando, mano. Não, eu também. Sem encostar o pé direito. Não, eu peguei 300. Peguei 300 aqui. Oi, véi. Ai, deu ruim. Puta merda, quase. O carro é muito... O carro é muito ruim, véi. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ele pega... E beleza, ó. Aí depois... Depois que você controla o carro... O carro aqui precisa de um paraquedas. Então, vamos chegar lá rapidão. Porra, já estamos... Ó, você fez a mesma coisa que eu. Foi tentar fazer uma curva mais brusca ali. É, filho, não aguenta a curva não, tá? Nossa senhora! Tem uma batida ali. Eita porra! Mancou até a placa ali, velho. Vou botar a primeira pessoa aqui pra ver. Eu tô jogando em primeiro. Nossa! Nossa, a primeira pessoa é difícil pra caralho, velho. Não dá pra enxergar a frente não. Tudo divina. Nu! Meti 400. Quatrocentos. Quinhentos. Quinhentos. Nu! Morri! 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 Morri, velho! Mano, quanto que eu fiz ali? Não, deixa nos comentários aí, deixa na live aí quantos carrinhos que eu fiz, velho. Onde é que você tá? Ah! Tô do seu lado aqui. Mano, eu não consigo controlar o carro em primeira pessoa, certo? Eu em primeira pessoa eu consegui meter nele uns 500, eu acho. Que isso, velho. 500 por hora? Eu acho que foi mais. A última vez que eu vi foi 500. Eu ainda demandei mais um tanto. A galera falou que deu 520. Cara, isso é possível? É, é possível. Não dá pra fazer isso assim à toa, não. Velho, eu fiz, foi na coragem, tá? Não foi na... Não foi na... Não foi na... Na esperteza, não. Foi na coragem. Velho, você tem noção que não vai chegar lá no cabo? Não tinha nem reto pra fazer isso, cara. Hã? Não tinha nem reto pra você fazer isso. Eu fiz, velho. Você não viu eu fazer, não? Não deu nem tempo, mano. Ele pega muito rápido, velho. Ele é muito violento, velho. Velho, isso aqui que eu tô apertando, galera, que ele tá andando, não é nem metade do acelerador. Você tem noção do que que é isso? É só um encosto. É muito de boa. Imagina a gente com um carro desse na vida real. Como é que você vai viver, cara? Dá, não. Ó. Ó o boi, filho. O boi ficou até doido ali. Ó, que dá, hein? Pra pegar 250. Da porra nenhuma. Da porra nenhuma, filho. Não dá pra controlar esse carro, não. Ah, filho. Foi 300. Ó, 400. Morri. Nossa senhora. Mano, eu não consigo. Quanto que eu coloquei agora? Quanto que eu coloquei? Não. Agora eu coloquei bastante. É a verdade. Não minto. Não andei um bocado ali agora, naquela rua ali. Essa aí deve dar, hein? Essa deve dar. Vou começar daqui. Bora. Sem nitro, tá? Eu nem nitro tô colocando. Galera, deixa nos comentários aí quanto que deu, hein? Não vira, velho. Nossa. O carro não vira. Nossa, tô fazendo o inédito. Nossa senhora. Agora, agora, agora. E aí, galera? Rapaz, eu cortei no meio de todo mundo ali, velho. Caralho, o maluco é bravo. Porra. Você também veio cortando? O meu carro não vira, mano. O meu também não, meu filho, mas... Não, mas você tá no volante, a minha manete tem um limite. Você pode virar mais. Eu fui no braço. Virando no máximo ali, o carro querendo sair da pista, velho. O meu falou que foi 498 que conseguiu chegar. O meu chegou a 524. Caralho. Eu não bati, não, velho. Sai cortando tudo, é 500 km por hora. Nem eu tava enxergando. 500 km por hora lá atrászão, mano. Onde nem tinha reta pra isso. Uai, não sei, não. Porra. Meu carro não vira, não, velho. Deixa eu tentar buscar. Aqui, ó. O meu pega muito rápido, velho. Ó. Ó. Sem nitro, ó. Sem nitro, ó. Sem nitro, ó. Agora já era. Sem nitro, ó. Nossa senhora. Nós já passou do local? Passou, passou. Caramba, velho. Nós tem que viajar mais vezes que esse carro. Gostei. Nossa senhora. Eu só não consigo pegar você naquelas curvanas lá. Não, as curvas é impossível, velho. Nossa senhora. Ó. Eu tô pegando a manha do carro, sô. Nossa senhora. Eu tenho que frear porque senão o meu não vira. Ele vai... Pera aí, pera aí que eu rodei aqui. Eu tô vendo você no mata. É. Pera aí. A galera tá... Vai no sal com ele. Velho, tá andando muito. Tenho até vontade de ir no sal mesmo. Ah, já tinha suspensão frontal, hein. Aguentar tanta porrada assim. Aham. Ah, já peguei um segredo com ele. Só andar de quinta. Só andar de quinta? É. Chegamos na NASA. Uhul. Chegamos. 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 Mas eu acho que o rolê foi tão mais doido do que a NASA. Aham. A NASA ficou fuscada, coitado. A NASA ficou fuscada com o rolê. Aham. Aproveita essa NASA aqui. Space. Deixa eu ver ela. Isso aqui é o que? É a montagem de míssil? Ou é pra sair do míssil? É pra sair um míssil. Como é que você tá vendo isso aí? Tô na câmera de mapa. Deixa eu ver. Caralho, mano. Olha o míssil. Tem um míssil. Tem um míssil ali do outro lado. Bora lá ver. Bora. Space. Eu acho que a NASA não quis deixar o... colocar não, tá ligado? Tenho certeza, velho. Tenho certeza. Mas tá aqui, né? Bora lá. Nossa, já perdi o controle. Ô, velho. Eu não sei como é que eu consegui fazer curva com ele, velho. Tipo, aça. Nói, eu fiz umas curvonas, mano. Pô, não foi, galera? É um helicóptero aqui, viado, ó. Aonde? É aqui atrás, olha. Guarda costeira. Ixi. Pera aí. Pera aí. Deu um wing. Aonde? Aqui, ó. Na meia direita. Ah, eu tô vendo. Tá legal, né? É porque fica na frente do mar, né, velho? Foguete. Ah, tô vendo lá o ônibus especial. Ô, fi, se esse carro subisse pra cima, eu garanto pra você que ele chegava na lua, tá? Hã? Garante, não. 500 km por hora, fi. Ô, isso é metade de um jato, né? Metade. É metade da velocidade do som, fi. Tem noção? Ó o barulho. Ó. Deixa eu ver no mapa. Ó o ônibus especial. Ixi. Ágia combustível, hein? Ágia. Por isso que eles já estão do lado de uma petrolífica aqui. Tá ligado? Nossa senhora. Olha, velho. Como é que você fez pra... Pra... Ah, girar a câmera. Ó, não sabia que dava pra fazer isso, não. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu sumi agora. Space. O cara pensa em uns detalhezinhos bobos, né? Hã? Os caras até que pensam em uns detalhezinhos bem bobos. Mas que faz uma diferença da pola. Faz mesmo. Olha, velho. Bonitão pra caramba. É, chegamos aqui, manos. Agora... Nós vamos ver aonde. O centro aeroespacial e depois... Depois nós vamos na Times Square que é lá em cima. É isso? Hã? Top demais. Manos, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. A arrancada aqui foi insana. Me fala aí o que vocês gostaram. Curtiram as arrancadas? Eu apaixonei com elas, velho. Espero também que vocês tenham gostado. O canal do VTK vai estar aqui, mano, na bolinha final. Não te esquece. É... Se inscreve lá e fala que veio pelo careca. Que ele vai ficar felizão, né? Não... É nóis. Exatamente. Manos, com Deus. É nóis. Valeu. Falou. Fui.